Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Fábio, eu sou consultor técnico aqui da Software AG. E gostaria de falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse tema, otimizando seus negócios com análises preditivas em tempo real. No final da sessão eu vou abrir para perguntas, então se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da apresentação, vocês podem ir anotando e no final eu abro e vocês podem fazer essas perguntas. Eu queria começar aqui falando um pouquinho da pericidade dos dados. Esse conceito tem tudo a ver com a apresentação que nós vamos ver hoje, porque a abordagem que a gente se propõe aqui é de tratamento da informação à medida que ela acontece. Para uma classe de informação, é importante que a gente tome a ação em um determinado período de tempo, porque depois desse período, aquela informação perde valor. Então a gente pode observar nesse gráfico a chegada de um evento de negócio e uma janela de tempo até onde responder por esse evento de negócio faz sentido. A partir de um certo ponto, não adianta mais a gente tomar nenhuma ação, porque aquilo não faz mais sentido. Todos os casos que a gente vai abordar aqui, que a gente vai conversar, são focados nesse conceito. No conceito de que a gente precisa tomar a ação para que o benefício seja observado. Então existe esse conceito aí colocado pelo Forrest, de insights perecíveis. Bom, e qual que é o panorama atual? O nosso panorama é o seguinte, existe uma quantidade absurda de informação sendo gerada hoje no mundo, não vou nem me ater aqui à unidade de medida que está sendo apresentada aqui. E 80% de todas essas informações geradas possuem algum valor, algum valor para quem está recebendo a informação, para quem está monitorando a informação. Porém, desses 80%, só 3% estão preparados para serem analisados. Ou seja, a gente deixa passar a grande maioria dessas informações capturadas ou observadas, sem que nem sejam monitoradas. Desses 3% que a gente está preparado para analisar, só 5% são realmente analisados. Desculpa, só 0,5% são analisados. E menos do que 0,5% realmente operacionalizado. Ou seja, toma-se alguma ação de valor para o negócio baseada naquela informação analisada. Então, é menos de 0,5%. Então, eu queria aqui trazer para vocês alguns casos de uso que poderiam se beneficiar desse tipo de cenário onde a tomada de decisão precisa acontecer no espaço de tempo. A apresentação vai se basear em um caso de uso específico da indústria, porém, como a gente tem aqui um público mais genérico, eu gostaria de já abordar outras possibilidades de utilização desse conceito. A começar aqui por visualização operacional em tempo real. Significa a gente colocar os nossos indicadores de negócio, informações dos nossos sistemas, e mostrar isso à medida que os processos vão sendo executados. Então, a visualização, ela traz a informação para o tomador de decisão em um espaço de tempo mais curto possível. O segundo caso de uso que a gente pode utilizar nesse cenário que a gente está abordando aqui é a precificação dinâmica de produtos. Então, imagine que você é um retail, por exemplo, está fazendo a oferta de seus produtos, mas pode ter uma oscilação baseada na oferta e demanda desses produtos. Uma ferramenta que seja capaz de monitorar essa oscilação de oferta e demanda poderia fazer uma precificação mais correta ou mais coerente desses produtos para facilitar a venda. Um outro caso de uso seria o disparo automático de promoções a cliente. Então, imagina um cliente entrando numa loja ou num site de e-commerce fazendo uma compra, e no momento da solicitação de um determinado produto, você poder acrescentar automaticamente um outro produto, ou mais produtos e serviços que tenham a ver, ou que estejam relacionados com a primeira opção de compra desse cliente. O outro caso muito forte na parte de processamento de eventos e na parte de stream analytics é a detecção e prevenção de fraudes. Principalmente sistemas transacionais, mercado financeiro, bancos, onde as informações estão acontecendo em uma velocidade e em um volume muito grande e alguns padrões representam possibilidades de fraude. Se a gente conseguir identificar esses padrões e tratá-los no menor tempo possível, a gente evita que isso vire um problema maior para a empresa, para a organização. Análise de dados de IoT. Hoje a gente tem muitos dispositivos conectados, tanto diretamente na rede da empresa quanto na nuvem. A gente tem celulares, a gente tem automação industrial, a gente tem sensores, e esses dispositivos geram uma quantidade absurda de dados. Normalmente a gente precisa ter visualização e ação de resposta a esses dados de uma forma em tempo real. Otimização de ativos por localização significa a gente poder fazer a distribuição de produtos, por exemplo, para se colocar em uma prateleira baseada na demanda de cada localidade. Então, eu estaria monitorando uma cadeia de lojas, por exemplo, tenho um centro de distribuição de produtos e faço o envio de mercadoria, eu tenho uma quantidade finita de produtos para entregar, e eu faço a distribuição desses produtos conforme o monitoramento da demanda de cada ponta, de cada uma dessas lojas que fazem parte da minha cadeia. Um outro caso de uso aqui seria a negociação eletrônica e e-commerce, principalmente na questão de mercado de capitais. Então, ou leilões, por exemplo, compra e venda de ações, monitoramento das ações na bolsa de valor e envio de ordens de compra e venda automaticamente. Um último caso seria o monitoramento contínuo de risco e compliance. A própria software AG tem uma solução chamada GRC para fazer controle de risco operacional, onde é possível modelar e acompanhar e fazer a gestão de todo o risco relacionado a um processo. E uma forma de incrementar esse modelo é colocar indicadores de riscos que sejam avaliados em tempo real. Tem bastante a ver com o primeiro caso de uso da visualização operacional, porém, aqui nesse caso, focado especificamente para a área de riscos e compliance. De uma forma geral, a gente pode aplicar o cenário que a gente vai abordar aqui hoje para qualquer ambiente ou para qualquer situação onde haja necessidade de respostas rápidas e oportunidades a ameaças. Respostas rápidas a oportunidades ou, então, alguma ameaça que precisa ser mitigada. Bom, o caso que a gente vai falar hoje é um projeto real de um cliente da área de automação, como eu havia comentado, que constitui a pintura de automóveis em uma linha de produção. Então, o problema aqui é o seguinte, essas unidades de pintura são robóticas e elas podem, eventualmente, apresentar falhas que vão impactar na qualidade final do produto. Também pode, na forma normal de controle de qualidade, esses carros seriam inspecionados por amostragem, talvez, e aí o problema, o eventual problema desse processo de pintura só seria observado depois que ele tivesse acontecido, causando, muitas vezes, retrabalho, refugio, desperdício de material e aumento de custo, propriamente dito. Então, a proposta desse caso aqui em específico foi automatizar o monitoramento desses robôs de pintura para que eventuais falhas fossem identificadas no intervalo de tempo menor possível para que as ações necessárias fossem tomadas. Bom, qual é a configuração da linha de produção? Então, existem lá estações de pintura, cada uma dessas estações possuem de 4 a 8 braços de pintura e a linha de montagem possui uma ou mais estações como essas. Conectadas a esses braços de pintura desses robôs, existe um PC industrial que fica próximo a cada uma das estações e que recebe informações, indicadores, na verdade, do funcionamento desses braços de 8 em 8 milissegundos. Ao total, são 15 indicadores que são coletados, que envolvem, por exemplo, a movimentação do braço, como está sendo o processo de injeção de tinta, enfim, e são esses indicadores que a gente vai usar para fazer o monitoramento e identificar padrões anormais. Bom, vale aqui ressaltar que com 8 robôs por estações e essa quantidade de informações que são geradas no intervalo de 8 milissegundos, a gente tem 125 eventos por segundo sendo gerados para cada braço e 450 mil eventos por hora. Se a gente for considerar uma estação com 8 braços, a gente tem 3.600.000 eventos sendo gerados a cada hora. Então, dá aqui para vocês a dimensão de que a plataforma que vai tratar isso precisa ser robusta o suficiente. Bom, desses 15 indicadores, a gente vai se concentrar aqui para efeitos de estudo em apenas 4 deles. Então, o funcionamento normal dessa linha de produção e desses robôs é o seguinte, ele recebe uma programação de como ele tem que atuar para cada tipo de carroceria que ele vai pintar. Então, isso envolve, por exemplo, onde ele tem que se localizar quando ele tem que começar a interromper o processo de pintura. E, muito importante, a forma como ele funciona é o seguinte, a tinta é injetada através de uma ponteira rotatória. Ela precisa girar para que a tinta seja expelida e ela precisa girar em uma velocidade pré-definida. Então, a gente vê, um dos indicadores que a gente vai observar nesse gráfico aqui de funcionamento normal é esse azul que indica qual que foi a rotação programada ao decorrer do tempo durante o processo. Depois, a gente tem um outro indicador que nos diz como realmente isso aconteceu com essa linha em cima da linha azul. Então, vocês percebam que existe uma pequena variação em cima da linha, porque conforme a tinta vai sendo injetada, a rotação por natureza pode diminuir por todos os fatores físicos. Então, existe uma unidade de injeção de ar que faz com que esse mecanismo funcione e ele vai injetando mais ar para corrigir essa rotação. Então, toda vez que tem uma quedinha de rotação aqui, a gente vê, e aí o indicador é essa linha verde de baixo, injeção de ar para que a rotação do dispositivo volte ao normal. Então, a gente vai vendo, injeção de ar, um pequeno solavanco aqui, mas no geral o funcionamento está muito perto da linha. O último indicador é o púrpulo aqui de baixo, ele simplesmente indica início e final de pintura. Então, começa e para, começa e para. Então, é como se fosse um interruptor. Toda vez que a gente está no nível acima aqui, a gente está em funcionamento. Bom, e quais são as possíveis anomalias nesse cenário? A gente tem duas aqui identificadas. Suprimento de ar instável, ou seja, eu preciso fazer com que a rotação desse rotor aqui esteja em uma determinada velocidade, mas o ar é insuficiente para fazer com que isso aconteça. Então, a gente vê aqui no gráfico que a linha bege não está mais tão em cima da linha azul que era o planejado. A gente tem aqui possíveis defeitos no nosso processo de pintura. Vale a pena aqui comentar que o giro, a medição dessa rotação é feita através de um sensor óptico. Então, a gente tem aqui uma outra possibilidade de falha, que é um defeito nesse sensor óptico ou mesmo um respingo de tinta e ele fica invalidado. O que acontece? Ele deixa de mandar a informação correta para a unidade que faz a injeção de ar. Então, a gente tem aqui vários solavancos na rotação. Então, a gente vê mais uma vez um pouquinho diferente o padrão, porém, a gente vê um desvio um pouco mais acentuado do que seria o planejado e do que está acontecendo na prática. Então, esses são os dois cenários que a gente observou, que podem acontecer nessa linha e a gente quer identificar isso assim que eles aconteçam e atuar o mais rápido possível. Bom, para tratar esse problema, o que a gente fez no caso desse cliente? A gente aplicou uma abordagem de inteligência artificial, juntamente com o processamento de eventos. Então, na parte de predição, ou seja, de identificação do que está acontecendo, nós recebemos uma massa de dados do nosso cliente representando um dia e meio de produção real e nessa massa de dados não estava identificado o que era problema. Então, foi parte do trabalho do nosso cientista de dados fazer a análise dessas informações e identificar os padrões que a gente viu nos slides anteriores. Composto dessa informação, a gente fez a marcação do que seriam os pontos de erro. Por quê? Porque isso serviu para treinar o modelo. Então, da massa total de dados recebidas, a gente separou uma parte dessa base de dados e usou ela como base de treinamento. Quando se desenvolve um modelo de predição ou de inteligência artificial, uma das formas de se fazer a parametrização é através do treinamento desse modelo. Então, uma vez identificado qual seria a abordagem que nós utilizaríamos, e tendo os dados em mão, nós fizemos essa marca e passamos ela para que o modelo de predição fosse calibrado. Então, no final dessa etapa, a gente tinha um modelo pronto que conseguia identificar quais eram os reais pontos de falha naquela massa de dados. Ele treinado, a gente pega outra parte da massa de dados e submete para esse mesmo modelo para ver como ela se sairia na identificação desses problemas sem saber de antemão o que encontraria. E aí a gente consegue medir o acerto, a assertividade desse modelo. Para o caso específico desse caso, nós usamos uma metodologia de regressão linear. Bom, e como ficou a arquitetura da solução? Então, a gente tem lá as linhas de montagem com os robôs. A gente pode ter várias estações de pintura, conforme foi dito. O PC industrial coletando as informações. E isso tudo conectado na plataforma de processamento de eventos. da software AG, que é o Aquama. Então, o Aquama recebe esses eventos. E a cada evento recebido, os eventos são os indicadores, só para relembrar. A cada evento recebido, a gente faz uma solicitação para que seja verificado se está numa situação de normalidade ou de anormalidade. Quem faz essa verificação é o nosso motor de análise preditiva, que no caso dessa solução chama-se Zemens. É o nome do produto aqui da software AG que faz a execução dos modelos preditivos. Cada vez que a gente é retornado uma situação de anormalidade, nós fazemos uma observação, um dashboard de visualização que é construído com uma outra ferramenta aqui do nosso portfólio chamado MeshZone. Para efeito de modelagem, prova de conceito e demonstração, o nosso projeto foi escopado com essas características. O projeto final do nosso cliente envolveu mais uma etapa que foi a integração e consolidação dos dados de todas as licitações de pintura através de um outro produto da software AG, que é um produto de integração chamado WebMethods. Todos os dados são recebidos por ele e enviados para o Cumulocet IoT, onde a gente consegue enxergar de forma unificada as informações de todas as licitações. Além disso, a gente integrou com um sistema de manutenção industrial desse cliente para que, uma vez identificado o caso de anomalia, que um ticket de resolução do problema fosse criado de forma automática. Assim, a equipe poderia já atuar na resolução do problema de forma mais rápida possível. Além disso, é importante que a gente faça, dependendo da gravidade do caso identificado, a interrupção do processo de fabricação para que o problema não se alastre. Então, vamos ver aqui na prática como ficou a visualização, a combinação desses componentes. Então, eu vou sair aqui um pouquinho da tela de apresentação para estartar o projeto aqui. Só fazendo uma observação de que a plataforma onde isso foi desenvolvido, que foi o APAMA na parte de processamento de eventos, ela permite a gente fazer o playback, fazer o backtest de informações reais que foram gravadas previamente. Obviamente que aqui, no meu caso, eu não estou conectado aos robôs, a nenhuma linha de produção, mas como para conseguir fazer a demonstração, eu estou utilizando os dados reais que foram passados por esse cliente. Então, o que eu vou fazer agora, nesse momento, é dar o play no meu projeto para que essa massa de dados comece a ser enviada e visualizada no dashboard informacional. Eu vou abrir aqui o dashboard que foi feito no MeshZone. Então, a gente já começa a ver, visualizar os indicadores que estão sendo monitorados. Então, lembrando que são quatro indicadores. Então, aqui as cores mudaram um pouquinho, mas só para a gente relembrar, a gente tem, na parte superior, a linha laranja, é a programação da rotação do módulo de injeção de tinta. Ele precisa rodar nessa velocidade. A linha azul é como ele está se comportando naquele momento. Como que ele está atuando. Na parte de baixo do gráfico, a gente tem os outros dois indicadores. A linha laranja é o módulo de injeção de ar atuando. Então, cada vez que sobe aqui, o gráfico se eleva, significa que mais ar está sendo injetado para o braço de execução. E a linha azul é o liga e desliga. Está trabalhando ou não está trabalhando. Então, a gente tem aqui a visualização de dois braços, robô 1 e robô 2. Bom, aqui a gente está se concentrando, como a gente está falando de uma demonstração, a gente está se concentrando em apenas um dos problemas, que é a identificação do problema de falta de suprimento de ar adequado. Então, por trás, relembrando também, a gente tem o motor de processamento de eventos recebendo esses indicadores e passando para os eventos para que fosse feita a avaliação. Então, como isso é tudo muito atrás das câmeras, para visualizar um pouco melhor, foi incluído nesse dashboard, esse indicador, Anomaly Detection for Device. O que esse gráfico está dizendo? Ele está dizendo dos dados que foram passados para o modelo, qual que foi a assertividade. Então, a gente pode observar que esse modelo, no caso, está conseguindo pegar quase 100% dos casos que estão sendo observados. Na parte inferior, aqui no último componente desse gráfico, a gente tem os alertas que estão sendo gerados, uma vez que a anomalia foi identificada com uma certa severidade. Então, se o desvio é muito grande, a severidade é maior. Aqui, para efeitos de automação, nós não estamos tomando nenhuma outra ação que não seja a visualização das informações. Mas lembrando que, na linha de produção normal, ao invés simplesmente de mostrar informação na tela, eu poderia, por uma severidade 3, parar automaticamente o processo produtivo. Uma outra coisa que a gente está colocando de informação aqui é qual que é a parte do mecanismo que está sendo afetada. Como eu só estou fazendo monitoramento da rotação, então, obviamente, que o único ponto afetado aqui foi a ponta do braço mecânico. Mas poderia ser, por exemplo, uma junção, uma movimentação que está sendo representada por outros indicadores aqui do nosso sistema. Bom, esse dashboard foi construído mais por questões didáticas do que por qualquer outro motivo, uma vez que toda a tomada de decisão está sendo feita de forma automática. Então, eu queria que vocês fizessem um link com o começo da apresentação onde eu coloquei aqueles outros casos de uso e enxerguem como que seria possível. Esse mesmo paradigma que está sendo aplicado aqui no caso do monitoramento dos braços de pintura poderia ser, por exemplo, aplicado por um caso de detecção de fraude. Ao invés dos indicadores de movimentação do braço, eu poderia estar pegando aqui transações executadas em um cartão de crédito. Então, a cada vez que um cartão de crédito foi utilizado, eu recebo essa informação em tempo real. Por exemplo, utilizar o mesmo cartão de crédito num estabelecimento físico distante um do outro, a, sei lá, mais de 5 quilômetros, num intervalo de tempo de 10 minutos, pode representar um padrão de fraude. E aí eu poderia, por exemplo, suspender automaticamente o uso daquele cartão para uma investigação. Bom, termos de demonstração, essa é a tela que eu queria mostrar para vocês e voltar agora um pouquinho na apresentação, rever os componentes que foram utilizados nessa solução. Então, relembrando, a gente tem o feed de dados sendo gerado pelos nossos robôs mecânicos. Então, aqui a gente poderia ter outros dispositivos, como servidores na nossa infraestrutura de TI, as maquininhas de cartão de crédito que eu já mencionei, informações da execução de um processo, informações de um sistema online transacional, dispositivos conectados à internet, enfim, a variedade aqui é praticamente infinita. Tudo que gera informação eletrônica é passível de ser monitorado. Nós temos o componente de stream analytics, que é o APAMA. Ele, por si só, pode fazer tratamento de alguns padrões. Por exemplo, se eu quisesse fazer um monitoramento de variações físicas em percentual, eu nem precisaria da parte preditiva. Poderia falar o seguinte, toda vez que a variação da rotação for acima de 5%, gera um alerta para mim. Porém, nós decidimos, nesse caso, fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada e usamos o motor de predição. Nesse caso, eu não tenho um parâmetro fixo de 5%. Eu tenho o motor de predição fazendo a decisão do que é uma anomalia automaticamente baseado no que foi usado como treino para esse modelo. E, por fim, a gente tem os componentes de visualização. Então, o APAMA envia a visualização para o dashboard no Meshzone e dispara atividades automáticas de processo, por exemplo, relembrando a abertura do TIC-TIC para a equipe de manutenção. E também dispara de volta comandos para esses dispositivos, como parar a execução para evitar maiores problemas. Então, esses foram os componentes que nós utilizamos. E um ponto importante é que todos eles funcionam de forma combinada, conforme aqui, mas também podem ser trabalhados de forma independente. A gente pode ter casos de uso só com a APAMA, só com os dementes e só com o dashboard, por exemplo. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso, esse caso. Eu espero que tenha sido de valia, que vocês possam ter visualizado como esse tipo de tecnologia pode trazer benefício para o negócio de vocês. E eu queria abrir agora para perguntas, caso vocês tenham alguma dúvida e gostariam de fazer, sejam à disposição. Sejam à vontade. Eu estou à disposição. Bom, pessoal, parece que na sessão de hoje a gente não tem nenhuma pergunta, então eu vou agradecer novamente a presença de todos vocês. Deixo aqui algumas informações de contato nos nossos sites para vocês terem mais informações sobre esses produtos. No começo da apresentação, no primeiro slide, tinha meu e-mail. se vocês não anotaram, é fabio.bissolotti2stpi, no final, arroba softwareag.com. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, com alguma dúvida, alguma pergunta, também fiquem à vontade. Eu estou à disposição aqui para responder. No mais, novamente, obrigado. E contamos com vocês nas próximas sessões de webinar. E o que faremos? Obrigado. Obrigado. . . Obrigado.